Gente, eu vim aqui hoje pra avisar vocês que eu vou fazer um vídeo diferente. Como que vai ser? Eu quero que vocês façam meme. Pegue a foto minha da internet, vocês podem pegar no Instagram, vocês podem pegar no Facebook. Pegue foto lá e faça um meme com a minha foto. Vocês podem tirar um print da tela aqui também com alguma careta que eu estiver fazendo. Tem gente que já fez gif de mim, aquele tombo que eu levei no vídeo, fubá. Teve gente que fez gif de eu caindo. Pegue uma foto minha e escreva alguma coisa. Faça meme com as minhas fotos, fubá. Daí o que vocês vão fazer? Vocês vão postar ou no seu Facebook ou no Instagram. Se for no Instagram, fubá, vocês tem que postar no feed. Não mande pra mim pelo direct e não poste no story que não vai funcionar. Você tem que postar no feed do Instagram e você tem que colocar escrito assim. Hashtag fubá online. É muito importante que o seu Instagram não pode estar privado. Ele tem que ser liberado pra qualquer pessoa ver. Pra eu poder ver o meme que vocês fizerem. Quem for postar no Facebook, você tem que postar na linha do tempo do seu Facebook. Não mande pelas mensagens, que senão eu não vou ver. Posta na linha do tempo esse meme que você fizer. Escreve lá, hashtag fubá online. Por que que é importante você pôr a hashtag? Porque daí eu consigo ver todos os memes que vocês fizerem, fubá. Tanto no Instagram, quanto no Facebook. Lembrando, não pode estar privado. Nem o Instagram, nem o Facebook. Tem que ser aquelas redes sociais que qualquer pessoa pode ver. Daí vocês faz, vocês posta, que depois eu vou fazer um vídeo, fubá, reagindo aos memes que vocês fizeram. Ai, eu tô super ansioso. Façam meme com a minha foto, ou com o meu vídeo, ou com o meu GIF, ou com o print aqui da tela de algum vídeo. Posta lá, que eu vou reagir aos mais engraçados, fubá. Faça que eu tô lá e tô louco de curioso pra ver. Faça que eu tô lá e tô louco de curioso.